Central das eleições 2024, as rádios 105 FM, Rádio Jaraguá e Jovem Pan, Jaraguá do Sul, promovendo um ciclo de entrevistas com 24 candidatos às prefeituras da micro-região, do Vale do Itapocu, Guaramirim, Xreder, Corpá, Massaranduba, Jaraguá do Sul e São João do Itaperiú. E hoje nós recebemos aqui, nessa parceria também com a WeArt e os nossos patrocinadores, o candidato Ângelo da Silva de Guaramirim. Candidato Ângelo da Silva, nascido em 2 de outubro de 1964, grau de instrução superior completo, é natural de Jaraguá do Sul e concorre a prefeito de Guaramirim pelo Partido Novo. Nessa entrevista estão conosco Luiz Delay, representando a rádio 105 FM, e Marcos Domingos, representando a rádio Jaraguá. A partir de agora, então, o candidato tem 20 minutos para responder às nossas perguntas. São aproximadamente 20 questões que a gente vai colocar sobre diversos temas relacionados ao serviço público municipal, ao desenvolvimento econômico, à saúde, educação, enfim, todas as áreas que envolvem a Prefeitura Municipal de Guaramirim. Candidato Ângelo, seja bem-vindo à nossa Central das Eleições. E a primeira pergunta é a seguinte, por que o senhor decidiu se candidatar a prefeito de Guaramirim? Bom, recebi o convite do Partido Novo, em especial do Coronel Von, que é meu vice, de conhecer o Partido Novo. E a gente já vinha indignado com a política do município. E nós temos certezas que, através de um processo de gestão, apresentado pelo Partido Novo também, nós temos condições de mudar a política em Guaramirim. E é esse o nosso viés, parar de, na verdade, não fazer acontecer as coisas no município. Tem muita coisa errada acontecendo, a gente sabe disso, todos os munícipes sabem, estão decepcionados com a política municipal, e nós estamos aqui para fazer a diferença. Certo. Candidato, qual a sua experiência, tanto na vida profissional particular, como na vida pública? Ok. Eu tenho uma empresa de 39 anos, sou empreendedor por 39 anos, sou nascido em Guaramirim. Vocês colocaram aqui que eu sou de Jaraguá, mas não, eu sou nascido em Guaramirim. Não, sem problema nenhum. Então, eu sou da terra, gosto muito do meu município, e nós temos a intenção de trabalhar forte na questão da gestão, porque Guaramirim merece respeito ao dinheiro público. Nós precisamos estar cada vez mais envolvidos na política, e acreditamos que a nossa experiência, como gestor minha na área profissional, o VONC na área de segurança pública, nós temos muito a acrescentar à gestão pública de Guaramirim, com ética, com respeito, com princípios e valores que são intrínsecos em nós. Candidato Ângelo, quem é o teu vice? Meu vice é o coronel VONC, como já falei, uma pessoa muito experiente, em especial na segurança pública, já trabalhou muitos anos também, como eu, de voluntariado. Eu tenho 34 anos de voluntariado, o VONC tem 27 anos de voluntariado, então, nós gostamos de estar próximo das pessoas e ajudar. Nós nos comprometemos sempre com as pessoas do nosso município, com as entidades do nosso município, e nós sempre estamos fazendo voluntariado, porque isso nos faz bem, isso está no nosso DNA. Bom, candidato Ângelo, eu quero esclarecer essa questão da sua naturalidade. Aqui, no DivulgaCande, da Justiça Eleitoral, está como natural de Jaraguá do Sul, aqui embaixo. Então, por isso, a gente buscou os dados oficiais do TRE e nos perdoe novamente por essa... Não, não, sem problema nenhum, foi um erro nosso, então. Se está no DivulgaCande, foi um erro nosso. Está no DivulgaCande, aqui, do Tribunal Regional Eleitoral, essa informação. Foi um erro da nossa equipe, a gente vai corrigir. Bom, dando sequência, candidato, o que o senhor considera mais importante para o município de Guaramirim hoje? Hoje, a gente vê que a saúde está preocupando todo mundo, a infraestrutura preocupa todo mundo, mobilidade, é o que nós temos ouvidos mais no nosso município. Então, nós temos certeza que a pessoa certa, no lugar certo, o Partido Novo, ele trabalha com processo seletivo para os cargos de confiança. Então, nós também estamos focados nisso, por quê? Nós acreditamos que nada contra um mecânico, mas ele não pode ser secretário da Saúde. Então, por isso, a pessoa certa, no lugar certo, trabalhando com celeridade, através de um projeto. O nosso projeto, além de ser processo seletivo, ele ainda vai ter parâmetros para ser medido. Um reloginho, como vocês estão colocando aqui na minha frente, está no vermelho, como é que vai fazer para colocar no verdinho? Um programa de gestão se trabalha assim, com números, com resultados, mostrando para a população que tem condições de sair da condição que está hoje, para uma condição melhor. E só se faz isso com gestão realmente. Candidato, para a área de saúde do município de Guaramirim, quais são os seus projetos, prioridades e o que o senhor enxerga de mais importante, portanto, para a saúde da cidade? Guaramirim, nós temos ouvido que na saúde está demorando muito tempo para ser o atendimento do hospital, por exemplo, de seis a sete horas uma consulta no hospital de Guaramirim. Os postos de saúde estão atendendo de dez a doze pessoas. Então, nós precisamos, nós temos um conselho de saúde, nós precisamos, da saúde, nós precisamos criar um conselho de saúde. Como é que nós vamos fazer isso? Convidar empresários, formalizar todas as associações de moradores, criar liderança dentro do nosso município, unir esse pessoal também, uns líderes dentro da nossa cidade, das associações de moradores, porque eles também sabem onde é que estão os gargalos da saúde. Juntar as entidades que possam estar envolvidas na saúde também, montar um... Pegar uma equipe multidisciplinar de dentro da área da saúde e juntar essas duas equipes, porque a equipe multidisciplinar vai saber aonde que estão os gargalos da saúde. Eu não sou técnico da área, mas se eu colocar uma pessoa técnica na área para fazer a gestão, unido com as pessoas que sabem onde é que está o problema, nós conseguimos fazer um planejamento e resolver o problema da saúde. E a principal reclamação é filas e o atendimento nos postos de saúde. Bom, candidato, em relação à educação, quais são as suas propostas? Educação. O município hoje se preocupa mais com a educação básica, inicial da família. E o Novo trabalha muito forte no tripé da família, saúde, educação e segurança. Então, a educação está nesse tripé, é onde mais se investe, onde mais se cria. Começa a se criar oportunidades. O grande problema da educação hoje é creches. Não adianta nós criarmos uma creche em cada bairro, não vai ter gente para trabalhar, não vai ter especialista para cuidar. Mas nós podemos criar uma creche familiar. Tem uma família lá no bairro que tem condições de cuidar de cinco, seis, dez crianças na casa dela. Tem uma estrutura para isso, vai ser fiscalizado com certeza. A gente passa a informação, instrui aquela pessoa. Em outros estados, em outros países, funciona que é uma maravilha. O Guaramin também vai funcionar. A custo baixo, eu sempre digo que as entidades, as instituições organizadas dentro do município, custa muito barato para o município. E uma creche também. Não precisa fazer um investimento no prédio, não precisa fazer investimento em pessoas. Está lá uma pessoa disponível que quer empreender. E a prefeitura vai lá e compra a vaga e isso custa muito barato para nós. Candidato, e na área de assistência social? Tem sempre um aumento de demanda. O que o candidato pretende fazer para melhorar ou ampliar? Sim. A assistência social não é um problema, ela precisa ser feita em gestão também. Eu sempre brinco que o Paranense, o Gaúcho, era a salvação de Santa Catarina. Hoje está vindo o pernambucano, o paulista. Só que vem pessoas, às vezes, doentes, vem pessoas que psicologicamente não vêm bem, porque nunca conseguiram emprego, nunca tiveram dignidade no seu trabalho. E Santa Catarina acolhe essas pessoas. Guaramirim também é muito acolhador. Nós temos próximo de 900 vagas em aberto em Guaramirim. As empresas estão necessitando de vagas. Então, quando chega esse pessoal, tem que ser acolhido. A instituição CREAS, CRAS, tem que estar organizada, tem que estar apoiada pelo poder público, fomentada pelo poder público, para atender bem essas pessoas. Hoje, nós temos tantas pessoas de ruas aí no nosso município, tem entidades querendo atender essas pessoas, às vezes elas não querem. Então, precisa tratar isso com mais carinho, com mais dignidade, trazer aquele cidadão, dar um banho nele, levar no hospital, mostrar a face dele de uma forma diferente do que ele vê o dia a dia, e gerar oportunidade para essas pessoas. Candidato, questão do planejamento e questão do urbanismo. Como o senhor pretende, caso eleito, atuar nessas duas áreas? Planejamento e urbanismo. Olha, hoje, dentro da prefeitura, tem dois sistemas, na minha época, que eu estava lá como desenvolvimento econômico, tinha dois sistemas que não se conversavam. Se já mudaram, não sei. Eu lutei dois anos para isso e não aconteceu. Mas, enfim, o planejamento na questão de infraestrutura, precisa de um empreendedor lá de São Paulo, que ele entre no computador, veja a Guaramirim, visualize que ele tem possibilidades de gerar o produto que ele precisa aqui na nossa cidade, com a mão de obra que nós temos, as especialidades que nós temos dentro do nosso município, que são várias. Ele entra e faça uma avaliação prévia do projeto dele. Ele consiga uma avaliação prévia, pelo menos. Opa, lá vai dar certo, eu consigo implantar o meu negócio, eu consigo produzir o que eu preciso para vender aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Manaus, lá em Guaramirim. É assim que a gente quer trabalhar. A outra questão? A questão do urbanismo. Urbanismo. Um grande problema também é a questão do urbanismo. Nós precisamos... Tem tantas áreas verdes no nosso município que precisam ser utilizadas. Parquinhos, áreas de comum acesso para as comunidades. Às vezes, vamos citar aí, criar um parque muito funcional nos bairros, onde as pessoas podem utilizar no dia a dia e ainda possam fazer uma apresentação musical, uma apresentação cultural naquele local. As pessoas, às vezes, que trabalham o dia inteiro, não têm condições de vir num cinema aqui em Jaraguá do Sul, mas nós podemos levar uma apresentação lá no bairro, podemos levar musicalização lá no bairro. Uma academia pode fazer um trabalho lá no bairro, para os idosos em especial, que gera saúde para essa população, que anima essa população, que mantém eles cada vez mais ativos. Bom, candidato, em relação a obras estruturantes, obras maiores, enfim, pontes, o senhor tem algum projeto nessa área para Guaramirim? Sim. Guaramirim hoje tem três pontes aí que... Tem uma que está parada, dois mandatos, a ponte de fronte, a polícia rodoviária, mesmo não tendo o acesso necessário, mas ela tem que estar lá, tem que estar iluminada, tem que não botar uma pá de nada lá em cima daquela ponte, está dois mandatos, três mandatos, quase parada. Então, nós precisamos... É dinheiro público, foi investido, tem que respeitar o dinheiro público. Nós temos a seguinte condição dentro do Partido Novo, o projeto anda certinho, está correto, nós continuamos. O projeto está parado, está com problema, ajustamos e continuamos também. Já foi investido dinheiro público, precisamos acreditar numa ideia que o dinheiro público precisa ser devolvido para a população com celeridade e precisamos ainda gerar oportunidade para as pessoas. Então, nós temos a ponte do Zanote, a ponte em frente à polícia rodoviária e a ponte do trabalhador lá do Guamiranga. Essas são as três prioridades no início do mandato que nós queremos sim viabilizar elas. O município de Guamiranga é essencialmente agrícola. Quais são as propostas que o candidato tem para o desenvolvimento da atividade rural e também a manutenção das famílias na agricultura? O agricultor hoje, se o familiar dele, se ele não conseguiu segurar o filho na atividade econômica dele, que é muito próspera também, nós vimos o agricultor lá com três, quatro tatuas, uma casa bonita, um carro bom na garagem, por quê? Ele trabalha, ele investiu, ele cresceu. Ele gera oportunidades ainda a terceiros que precisam trabalhar na lavoura. E é muito gostoso, eu sou filho de agricultor, eu me criei na Roça. Então, até os 20 anos eu trabalhava na Roça, eu peguei meu primeiro emprego na WEG. Foi ali que eu comecei a empreender, acreditar que poderia ter uma vida diferente, mas não que eu estava fugindo da Roça, foi uma oportunidade que surgiu e eu, como sempre gostei de estudar, me preparei para isso, sou contador por natureza, mas administrador por opção. Então, a gente cresceu nesse meio também. E meus pais eram agricultores até esses dias atrás, então eles continuam na mesma balada. Acreditando no processo da agricultura, nós, sim, precisamos gerar oportunidade e deixar os filhos de agricultores trabalhando na Roça, porque tem muitas oportunidades boas. E como nós vamos trabalhar? Criando onde eles possam vender o produto deles. Tem muitos produtos artesanais, melado, o doce, o queijinho, o salame. Vem tudo da Roça, vem tudo da agricultura, é o empreendedor que está lá. Precisamos criar um espaço para isso. Nós tínhamos em mente, em transformar a estação ferroviária, em 50% dela, é um bistrô para a happy hour no final do dia. E 50% dela, onde se vendesse tudo o que fosse produzido artesanalmente dentro do município, que estivesse legal, lógico, acompanhado pelos órgãos públicos, que tivesse legalidade e pudesse ser vendido. Então, tudo que fosse vendido poderia, 50%, ser utilizado ali. Alguém comprava desses produtores e vendia, gerando oportunidades, tanto para o agricultor como para quem fosse empreender naquele local. Nós já tínhamos, inclusive, ido até a Mafra, a Maria Fumaça estava preparada para, quando tivesse tudo preparado, que fosse até São Francisco, como uma parada em Guaramirim. Nós geraríamos turismo e, além disso, fortaleceria a economia agrícola e a economia das pessoas, que o artesão ganharia com isso. Muitas pessoas poderiam estar envolvidas nesse setor. E, se você conseguir elencar, motivar, reunir todas as forças para que isso aconteça. Então, é geração de oportunidades também. Bom, falando ainda, candidato, nessa questão de geração de oportunidades, a gente tem hoje um cenário em Guaramirim que muitas áreas rurais também, principalmente mais próximas à BR-280, se transformaram ou em loteamentos ou em áreas industriais. Como o senhor pretende dar sequência a esse trabalho de trazer novos investimentos, ao mesmo tempo cuidar da agricultura e preservar ao meio ambiente? Lembrando que nós estamos nos aproximando dos 15 minutos de entrevista. Certo. O Novo tem seis princípios fantásticos e nós respeitamos isso. Eu mesmo, como cidadão também, sempre estive dentro desses seis princípios. E um dele é liberdade econômica. Lógico que nós precisamos trabalhar. Eu digo que nossos primeiros seis meses é fazer uma geral dentro da própria casa. Fazendo o quê? Desburocratizando. Nós não podemos tratar o empreendedor que quer abrir uma porta e vender uma vassoura ou mesmo o empreendedor que vai abrir uma empresa a texto e uma tinturaria. Um tem que ser aberto em 24 horas em uma empresa, o outro pode levar 50, 60 dias. Tem que ser tratado de forma diferente. Por isso, liberdade econômica. O nosso setor tem que estar preparado para isso. Tem projetos, tem projetos a nível estadual, eu trouxe na época para o município. Então, precisa fazer gestão disso com a pessoa técnica que entenda isso e consiga trabalhar de uma forma diferenciada. Que entenda esse, desde o processo lá da meio ambiente, vigilância sanitária, fiscalização, que entenda todo esse processo e consiga realmente trabalhar a liberdade econômica dentro do nosso município. Isso é tanto para o empresário como para o produtor. Candidato, questão do saneamento básico, a gente sabe que é uma grande dificuldade dentro do município. Como é que o senhor pretende atuar na questão do saneamento básico dentro da cidade de Guaramiguem? Eu completo a pergunta porque envolve o saneamento básico, a questão do esgoto sanitário, água potável para a população e coleta de lixo. Bom, a gente vê nesse país que muitas prefeituras não conseguem nem administrar água. Imagina se colocar saneamento básico junto. Então, isso tem que ser privatizado. Tem que ser privatizado por quê? Se fazer gestão com recursos públicos é muito difícil. Olha o que aconteceu. Nós não precisamos mais disso em Guaramirim. Então, o privado ou não, o privado gera resultados. E nem por isso vai custar um centavo a mais para o cidadão, porque vai ser feito gestão realmente. Tem financiamentos a juros zero aí. Então, tratar a água com celeridade, com confiança, precisa gente que faça gestão, uma pessoa certa no lugar certo. E nada melhor do que o empreendedor, a pessoa do privado que faça isso acontecer. Faz dois mil, o ano de dois mil, se não me engano, foi lançado o projeto de saneamento básico no país. O governo já estendeu três anos para 2033. Foram 30 anos. Guaramirim, Jaraguá é exemplo. Está aí, nosso vizinho. Tem 90 e poucos por cento já concluído desse movimento de saneamento básico. As águas funcionam, é uma maravilha. Quero até vender para Guaramirim, quero vender para outros municípios. E estão gerando emprego, estão gerando oportunidade. Tem caixa para isso. E nem por isso custou mais para os cidadãos de Jaraguá. Então, é dessa forma que nós queremos trabalhar. Fomentar realmente a parceria pública-privada. Se for para ser privado, vai ser privado. E o que de diferente o candidato pretende fazer na prefeitura? Bom, como eu já falei no início, acho que nós temos que iniciar pelo processo seletivo, os cargos de confiança. Guaramin tem aproximadamente 150 cargos de confiança no município. Não adianta nós convidarmos um agricultor, amigo meu ou amigo do coronel Vonk, para ser secretário da saúde. Não, tem que ser uma pessoa certa, no lugar certo. Tem que trabalhar isso, tem que fazer gestão. Como eu já falei, uma equipe que pense a saúde, que pense uma multidisciplinar, que identifique onde é que estão os problemas e coloque isso em prática. Então, fazer, desburocratizar todos os processos dentro da prefeitura. O nosso empreendedor, ele não precisa em dez portas para abrir uma empresa. Ele tem que ir numa e tem que funcionar o processo automático. Entrou de manhã, final do dia, se não está prejudicando a natureza, se tiver tudo legal, final do dia tem que sair com o alvará na mão. É assim que tem que funcionar. Nós temos que mobilizar essas pessoas, fazer acreditar que é um projeto correto, é o projeto mais certo. Fazer gestão no município é gerar renda para as pessoas. E o cara, alguém se aposenta, navega ou em qualquer empresa ao nosso redor, está com R$ 100 mil no bolso e vai esperar três meses para esperar o... Comprou a máquina, alugou o galpão ou construiu o local onde ele vai colocar o espaço, o projeto dele. Vai esperar três meses para começar a faturar? Não, tem que ser no outro dia. Tem que gerar oportunidade, tem que ser acelerado, tem que acelerar as coisas. E, para isso, os órgãos da Prefeitura precisam estar organizados. Ângelo, nós chegamos aos 20 minutos. O senhor tem 30 segundos, em função das nossas conversas um pouco mais alongadas, no meio, para finalizar a entrevista e deixar o recado ao eleitor de Guaramirim. Ok. Gente, nós estamos, eu e o Coronel Vão, que estamos à frente do Partido Novo hoje, por um projeto, um projeto de gestão. É a voz do nosso, do meu vice, ele é muito cético também nisso, por uma política limpa, vote novo, vote 30. Acredito no nosso projeto, nós temos certezas que, se estivermos sentados naquela cadeira, nós vamos fazer gestão. E é isso que o município precisa. Muito bem. Conversamos, então, aqui na Central das Eleições, com o candidato a prefeito, Ângelo da Silva, do município de Guaramirim, representando o Partido Novo.